Música Boa noite Na última terça-feira, após a apuração do carnaval de São Paulo Cerca de 11 jogadores do Corinthians invadiram a quadra da Gaviães da Fiel Para protestar pelo péssimo desempenho no carnaval de 2014 Veja a seguir, imagens feitas por um cinegrafista amador Quem é que sabe? Bebeu água! Não! Boa noite, Vandécozinho Xa porra vai fazer projeto pra caralho É só bichando, quase não jogo O Filipão me chama, é porque gosta Do meu rá, 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 rá Do meu chinelo É tão gostoso quando Rá, 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 rá Põe o chinelo Fala galera, aqui é o Pepe novamente Mala Preta voltou depois do carnaval E eu aqui com o cogumelo na cabeça do meu pau Graças ao amigo Xan de Rebosteio Que diga-se de passagem é um poço de DST Mas deixando a gonorréa de lado, galera Ajuda a nós Se inscreve no canal, dá joinha Dá uma olhada nos vídeos anteriores O esquema é de sempre E daqui 15 dias tamo de volta, beleza? Fui!